Na tarde de sexta-feira, uma cobra causou um verdadeiro alvoroço na região central da cidade, nas proximidades da área verde, na avenida Luísa Madeulode. A cobra foi avistada quando cruzava a avenida em direção a uma loja e se refugiou dentro de um vaso de planta. Os bombeiros foram acionados para resgatar o animal que deu trabalho para a guarnição. O pessoal solicitou via 193 que essa serpente estaria atravessando a rua, sentindo ali uma das lojas. A guarnição se deslocou até o local, chegando no local foi possível fazer a identificação, ela entrou num jarro de flor, logo em seguida fizemos a captura e estamos transportando ela para um local seguro para soltar. A cobra identificada como Quirônios, também conhecida como cobra cipó, foi confundida com a surucucu de fogo, bastante rara na nossa região. Segundo o estudante de biologia Rodrigo Guimarães, a cobra cipó é comum e não é venenosa. Ela não tem peçonha alguma, porém ela realmente é muito agressiva e muito ágil também, ela corre bastante. Ela é super comum na nossa região. Esse animal tem uma característica muito interessante. Quando o filhote, eles nascem na coloração verde. Aí quando juvenil, ele vai mudando de verde para uma tonalização marrom, até começar a migração de escamas para a coloração vermelha, que aquele animal capturado, ele é juvenil, ele ainda não é completamente adulto, que o adulto ele tem um vermelho intenso e um brilho em suas escamas. Rodrigo, que é pesquisador e já teve artigos publicados em livros científicos, explica que não é impossível se deparar com uma surucucu de fogo na nossa região, porém é pouco provável. Eu trabalhei na Amazônia por um certo tempo, na área da herpetofauna, que é um estudo que compreende répteis e anfíbios. Por muitos anos, e nesse período eu encontrei com esse animal, no caso a surucucu de fogo mesmo, que seria a laqueza e multa, encontrei somente uma vez na minha vida, para você ver o quão raro é esse animal em seu habitat natural. Imagina encontrar um animal desse dentro da cidade. Impossível não é, porém é pouco provável.